O réu que cumpria pena indevidamente em regime fechado vai passar para o regime aberto. A decisão é de superior tribunal de justiça. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, aceitou o pedido de habeas corpus da defesa do réu, que cumpria pena em regime mais gravoso do que deveria. Um homem sem passagens pela polícia foi condenado a quatro anos de prisão e dez dias de multa por roubar um celular. Durante o crime, ele simulou estar armado. A justiça paulista entendeu que o acusado deveria cumprir a pena inicialmente em regime fechado. Mas a presidente aqui do STJ, ministra Laurita Vaz, discordou da sentença. Este advogado explica que a condenação da justiça paulista se baseou na gravidade da conduta do acusado, interpretação que já é vedada pela lei. O STJ existe para fixar rumos, ou seja, não é para congelar a atividade judicante, mas para unificar procedimentos, para que não tenhamos essas aberrações. A ministra Laurita Vaz citou na decisão o Código Penal, que prevê que o réu não reincidente, com condenação igual ou inferior a quatro anos, pode cumprir a pena desde o início em regime aberto. Com base nesses argumentos, ela determinou a imediata transferência do acusado para esse regime. Legenda Adriana Zanotto